A empresa de Jair Renan, filho de Bolsonaro, suspeita de lavagem de dinheiro, é do setor de games, meus queridos. Uma das notícias mais lidas nesse mês, vamos abordar aqui no nosso vídeo, gente. Roda a vinheta, vamos lá. Fala galera, começando mais um Drops News, seu programa de notícias aqui no Drops de Jogos, de vídeos curtinhos aqui pra você ficar muito bem informado. E vamos lá, empresa de Jair Renan, filho de Bolsonaro, suspeita de lavagem de dinheiro, é do setor de games. Essa notícia é de agosto, mas ela bombou até setembro, gente, lá no nosso site Drops de Jogos, que é parte do portal Y do jornal Estado de Minas. O 04 foi um dos afetados pela operação da Polícia Federal, da Polícia, no último dia 24 de agosto. Vamos ver isso aqui. De acordo com a revista Veja, o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, doou uma empresa de eventos que faturava 4 milhões por ano para um sócio. Informação mais recente dada pela CNN Brasil aponta que, para os investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal, a transação é vista como lavagem de dinheiro e o receptor da companhia é um laranja. A empresa doada é RB Eventos e Mídia LTDA, que tinha capital social de somente 105 mil reais, mas um faturamento de mais de 4 milhões. A empresa foi transferida em março de 2023 para Marco Aurélio Rodrigues sem nenhum desembolso. O nome e fantasia dela é Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia e foi aberta no dia 16 de novembro de 2020, de acordo com o registro no CNPJ. A empresa chegou a ser alocada no estádio do Mané Garrincha, em Brasília, e estava focada em esportes. Agentes da polícia apontam que esse é um indício de que o 04 estaria ligado ao suposto esquema de lavagem de dinheiro, associação criminosa e fraude bancária. Ele foi alvo de uma operação da corporação que apreendeu seu celular em um HD. O aparelho apreendido é um iPhone 14 e a polícia ainda não conseguiu verificar o conteúdo porque Jair Renan se recusou a dar a sua senha. Segundo investigadores, as diligências estão próximas de chegar no final e é possível que a justiça derrube o sigilo do celular. O alvo principal da operação foi Maciel Carvalho, apontado como o mentor do esquema, instrutor de tiro de Jair Renan. Ele havia sido preso em janeiro desse ano e voltou a ser preso na manhã de 24 de agosto de 2023. Meus queridos e minhas queridas, e a gente vai seguindo aqui com todas as notícias para vocês não perderem absolutamente nada, meus queridos e minhas queridas. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa tarde para todo mundo, bom dia para todo mundo, seja lá qual horário você assistir esse vídeo. Gente, até mais. Tchau, tchau.